O LIVRO DOS SALMOS A CORRUPÇÃO DO HOMEM SUA REDENÇÃO PROVEM DE DEUS SALMO DE DAVI PARA O CANTOR MOR SALMO NÚMERO 14 Diz-se o Nécio no seu coração Não a Deus tem-se corrompido Fazem-se abomináveis em suas obras Não há ninguém que faça o bem O Senhor olhou desde os céus Para os filhos dos homens Para ver se havia algum Que tivesse entendimento E buscasse a Deus Desviaram-se todos E juntamente se fizeram imundos Não há quem faça o bem Não há sequer um Não terão conhecimento Os obreiros da iniquidade Que comem o meu povo Como se comessem pão Eles não invocam ao Senhor Ali se acharam em grande pavor Porque Deus está na geração Dos justos Vós envergonhais o conselho dos pobres Porquanto o Senhor é o seu refúgio Ó Sedecião Tivera já vindo a redenção de Israel Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo Se regozijará Jacó E se alegrará Israel E se alegrará Israel E se alegrará Israel E se alegrará Israel E se alegrará Israel